Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês e hoje nós vamos fazer a nossa cama hot dog, nossa cama cachorro quente. Olha só que linda que é essa cama e é bem facinha de fazer. Bora lá fazer a nossa cama então? Olha só, essa cama é maravilhosa e facinha, facinha. Essa modelagem estará disponível lá no nosso Moldes Pet por Assinatura, nossa Netflix de Moldes Pet, né? Onde a gente disponibiliza todo mês várias modelagens lá para quem tem assinatura e tem várias formas de você assinar. Pode ser mensal, semestral e anual. Essa modelagem estará na assinatura semestral, modelagem completa da nossa cama hot dog. Então, vem comigo, é rapidinho, tenho certeza que você vai amar fazer essa peça. Vem comigo, mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho o meu Instagram, o meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, é rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer, então, a nossa cama cachorro quente hot dog. Bora lá, então. Aqui eu tô usando metalacê de plush, tá? Metalacê de plush. Eu tô usando na cor verde e vermelho e marrom, tá? Mas você pode usar o verde mais claro, pode usar o verde mais escuro, que ela vai ficar assim, tá? Ou se você quiser usar marrom, tudo marrom e aqui, só no babado verde, também dá, tá bom? Então, bora lá. Ah, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes dobrado, tá? Quatro vezes. Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes dobrado, duas vezes no marrom, duas vezes no verde. Eu tô fazendo aqui quatro vezes dobrado. Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes dobrado também, tá? E aqui, aqui também tem o molde pra fazer a mostarda, né? Ali em cima, tem, você vai cortar uma vez dobrada. E aqui, os fundos, né? Fundo, capa de almofada, almofada. Então, vamos lá. Pra capa de almofada, você vai cortar duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? Ó. Tá? Dobrado dos dois lados, tá? Uma dobra aqui e uma aqui. Duas vezes, tá? Pra capa de almofada, que eu tô usando TNT. Pro fundo, você vai cortar uma vez dobrado, tá? Pra capa de almofada, ali, essa do TNT foi a nossa almofada. Pra capa de almofada, você vai fazer a mesma coisa que a almofada. Só que você vai deixar cinco centímetros a mais, tá? Mais larguinho e mais comprido, tá? Então, isso que você tem que fazer, tá bom? Vamos para as nossas peças. Vamos pegar primeiro aqui, esse molde aqui. Vamos juntar aqui. Verde, porque é pra fazer a salada, né? Muitos dizem, ah, mas no cachorro quente não tem salada. Então, eu achei bonitinho. Melhor que fazer tudo marrom, mas se você quiser fazer toda a peça em marrom, você pode fazer. A aluna que pediu, que é lá da Moldes Pet, por assinatura, inclusive esse molde vai pra lá, ela me mandou uma foto, né? E queria ir igual àquela ali. Eu não achei esse verde ali da foto, então, tentei fazer o mais próximo que eu podia, tá? Nosso Moldes Pet por assinatura é uma ótima pedida pra você que não quer gastar muito com moldes e precisa fazer aí uma coleção, né? Precisa fazer as coleções aí de modelagem de roupas pet. Então, tem os moldes tudo lá prontinho, todos os tamanhos. E você pode escolher o plano, né? Tem o plano mensal. E tem o plano semestral. E tem o plano anual. Então, você escolhe um desses planos pra ter acesso às modelagens, tá? Essa modelagem aqui estará lá disponível no plano semestral, ok? Plano semestral e plano anual são modelagens exclusivas, tá? Que não vai pro site, que não vai pra lugar nenhum. É só pra quem tem esse tipo de plano, tá? Pra quem tem o plano semestral e o plano anual. Então, essa aqui vai pro plano semestral. Vale muito a pena. Você entra lá, você tem um monte de modelagem já disponível pra você. Pra você fazer as tuas peças, tá? Se você quiser saber mais, tem um monte aqui embaixo. Pra você saber mais como adquirir um dos nossos planos. Aí, você vai fazer pique, como você fez lá no outro. E vai virar a peça. Você pode tá fazendo com outro tecido, isso aqui, tá? Com outro, outra matéria-prima. Pode fazer com tricoline, tá? Tactel. Tactel. Virou, a gente vai passar a costura de segurança aqui. Então, tá aqui. Vamos pegar agora nossa lateral. Esse molde aqui. Vamos pegar uma mão. E vamos pregar aqui. E vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. Mesma coisa com o outro. Agora, vamos pegar o verde. No molde tem até onde você tem que pregar, tá? Eu já fiz o pique aqui. Ele tem ali. Pregar até aqui. Então, a gente já tem aqui até onde pregar. É até onde vai o nosso... O nosso outra parte. Então, aqui já tá o pique, que eu já fiz. E a gente vai pregar aqui. Você vai usar a manta acrílica também, tá? Pra enchimento. Eu esqueci de falar pra vocês. Essa peça não vai zíper, mas se você quiser fazer com zíper, você pode fazer. É, e aí... E aí, a gente vai fazer com zíper. E aí, a gente vai fazer com zíper. E aí, a gente vai fazer com zíper. Reserva, mesma coisa com o outro. Reserva, mesma coisa com o outro. É no pique. Agora, vamos pegar a nossa outra peça, ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Virar no avesso de volta. Vamos pegar as nossas peças pequenas agora. E passar a uma costura aqui em cima. Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com essa aqui. Ficou assim também. Agora, a gente vai pregar essas peças pequenas aqui, ó. Abrimos aqui. Marrom aqui com marrom, verde com verde aqui. Costura com costura. Marrom com marrom, verde com verde. Bora lá. Mesma coisa desse lado. Verde com verde, marrom com marrom. Costura com costura. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Vamos pegar a outra lateral. Mesma coisa. Marrom com marrom, verde com verde, costura com costura aqui. E aqui também. Marrom com marrom, verde com verde. Marrom com verde. E aqui a gente vira eles, tudo no direito. Marrom com verde. Marrom com verde. Passar um reforço na peça toda. Marrom com verde. 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 Vamos lá. 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 Tá assim. Vamos lá. 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 virada a gente vai encher a nossa almofada a gente vai encher a nossa alma aqui a gente vai passar uma costura para fechar a nossa almofada aqui nossa almofada pronta reserva também deixa eu ver como é que vai a gente passar uma costura aqui agora vamos fazer a nossa capa de almofada vamos pegar aqui o nosso filete amarelo laranja vou dobrar no meio e passar uma costura e aí e aí e aí e aí e aí eu gosto de ir passando e virando já tá e aí 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 e aqui a gente vai pregar o nosso aí antes de pregar a gente deveria antes de pregar o nosso aí e 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 aí Aqui também a gente vai abrir um ponto aqui pra colocar ela aqui dentro. Aqui a gente vem passando pro outro lado. O tecido que eu usei pra fazer essa mostarda aqui é o feltro, tá? Ficou assim. Agora, eu vou lá no overlock pra juntar aqui essas duas peças aqui e dar a limpeza aqui e aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, dada a limpeza, a gente vai pegar uma peça na outra aqui. Aqui a gente dobra. Isso. E aqui a gente vai pegar sete. E aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui. E aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui. E aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui. E aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui. E aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui. E aqui a gente vai pegar uma peça na outra aqui. E aqui a nossa peça na outra aqui. Aqui a nossa franha tá pronta. Vou pegar a nossa almofada e vou pôr a nossa almofada aqui. Amém. Aqui é a nossa cama. E a nossa cama tá pronta. E ficou assim a nossa cama. Então, essa modelagem completa vai estar lá no nosso Netflix de moldes pet por assinatura. Olha só como ficou nossa cama cachorro-quente. Você pode usar com um verde, um verde mais clarinho ou mais escuro. Esse aqui. Então, nossa cama ficou pronta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Amei, amei fazer essa cama. Espero que a nossa aluna lá do moldes pet por assinatura goste dessa modelagem. Tenho certeza que ela vai amar. Tá? E é isso aí, gente. Se você quiser saber como que funciona o moldes pet por assinatura, é só você clicar no link aqui embaixo e você tem todas as informações. Se faltar alguma coisa, você pode vir falar comigo, tá? Pelo WhatsApp ou por aqui mesmo, que eu te respondo tudo certinho, tá? Moldes pet por assinatura é uma forma ideal para quem não quer gastar muito com modelagem e quer já estar produzindo as peças e fazendo dinheiro. Então, você entra na nossa plataforma e tem uma variedade de modelagens pet lá. Tem roupinhas básicas, roupinhas de inverno, roupinhas de verão, caminhas. Tem várias modelagens lá. Então, vale muito a pena, vale muito. Então, se você quiser saber como que funciona, a gente tem várias assinaturas. Tem a mensal, que você pode estar pagando mensalmente. Tem a semestral, que você paga a cada seis meses. E tem a anual. Então, na assinatura semestral e anual, você tem modelagens exclusivas, que não vai para lugar nenhum, não vai para o site. Só você que está lá na nossa plataforma, nosso moldes pet por assinatura, vai ter acesso. Então, você escolhe uma das assinaturas e entra com a gente aí. Tenho certeza que você vai adorar a moldes pet por assinatura, tá bom? Então, qualquer coisa, estou à disposição. Essa modelagem estará lá no nosso plano semestral. Tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas, muitas caminhas pet. Bora aproveitar aí, gente. Agora, no inverno, que a gente tira para ganhar dinheiro, né, gente? Porque no inverno, tudo que é de pet, vende, gente. Vende tudo que é coisa quentinha, vende. Então, vamos aproveitar aí, né, gente? Aproveita que ainda dá tempo. Tá bom, gente? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Beijos. Tchau.